Fé é meu fórum na escuridão, a voz grita na razão Os olhos te vão na missão, me encheram com a oração Coração! Os milagres que eu já vi, o primeiro foi nascer Por isso que eu aprendi e nunca vou me esquecer Por isso que eu me guardo aqui, a fé nunca vai morrer Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Lembrando até companhia Eu sou puta, passa, nunca querá Eu sei de sumir muita lei, confesso a mais que nem Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu sou, filho dos nomes do mundo Cantei tudo bem pelo Deus, porque não é você maior que Deus Fé, fé, fé Essa música aqui vai pra todos os brasileiros, em especial pra todos os brasileiros, lutadores e guerreiros Ela fala assim ó, um, dois, um, dois, três Essa vida, essa vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Essa vida, essa vida de cão A gente ri, a gente ri, a gente ri, a gente ri, a gente abre o coração Essa vida, essa vida de cão Você já não quer mais salvar Sem curta, sem direção Se você tá perdido no cais Quero derrotar a solução Amigo, não vai te pegar Você tá ruim pra aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar Não deixe esse barco afundar Essa vida, essa vida de cão A gente ri, a gente ri